Onde está a água da cachoeira que estava caindo violentamente sobre minha cabeça? Você fechou a comporta? Ah, como se atreve a interromper meu treinamento? Opa galera, estamos aqui com mais um episódio do nosso detonado de Pokémon Red Gold aqui no canal. E sejam muito bem-vindos a você que está acompanhando aqui nossa série de todos os dias. Muito obrigado e muito bem-vindo. Espero que você esteja gostando. Você que chegou pela primeira vez aqui no canal, você foi indicado por alguém, você veio de um outro canal ou você veio por uma pesquisa do YouTube, seja como for, muito bem-vindo. Eu espero que você se sinta à vontade aqui e goste do nosso conteúdo. E aqui no canto superior, do lado direito, você vai encontrar um lisinho onde você vai ver toda essa playlist dessa série e vai ver também outros vídeos como baixar essa série, eu deixei a ROM aí e muitas outras coisas, beleza? E no último episódio a gente venceu a Jasmine, conseguimos a Insígnia do Tipo Aço finalmente, né? E agora temos que ir para o próximo ginásio, mas antes vamos pegar algumas coisas aqui na cidade que a gente consegue pegar, como a vara boa com o carinho aqui. A cidade de Oliva está junto ao mar e se está junto ao mar tem que haver peixes. Exatamente. Ah, levo 30 anos pescando aqui, quer olhar o mar e pescar? Sim. Hahaha, finalmente alguém que pesca. Runilu ganhou a vara boa. Não há só peixes no mar, vá onde haja água e encontrará. O que? Deixa pra lá. Então, agora vamos lá para o nosso destino que é o ginásio da cidade de Orquídea. Vamos pegar aqui repelente, né? Repelente, super repel. Vamos lá. Eu acho que esse super repelente aqui a gente já chega lá de boa. Vamos lá. Aqui também é onde você consegue encontrar o Lugia, né? Mas nessa versão de Pokémon Red Gold, você só consegue capturar ele depois que você for pra canto e tal e conseguir vencer a Elite dos Quatro. Aí você captura o Lugia. Eu acho que é falando com esse cara aqui que você consegue o Shuko, né? Shuko o nome dele, eu acho que é esse. Hum, sim. Mas só que eu tenho esses Pokémons, né? Então vamos deixar um Pokémon lá no centro do Pokémon. Beleza, eu já deixei o Drac lá só pra pegar o Shuko. O Shuko aqui, Shako. Vamos pegá-lo. Runilu recebeu um Pokémon do colecionador. Vamos ver. E é ele mesmo. O Shuko, o Shuko, né? Ele é um bom Pokémon pra quem gosta de muita defesa, né? Ele é um Pokémon que tem muita defesa, cara. É muito difícil de ser derrotado. Só se o cara pegar o... Um Pokémon que tenha super eficácia contra ele. Mas fora isso, o cara é muito inexistente, velho. Vamos dar uma olhada nos dados dele aqui. Olha só, a defesa dele é 110. Que absurdo, né? Tanto a defesa física como a especial é forte. Ele tá numa natureza boa porque desfavorece a velocidade. Já que ele não é tão rápido, isso não é problema. Vamos aqui mover o Pokémon. Pegar o nosso Drac de volta. E colocar no lugar do Shuko. Beleza. Agora sim, eu acho que a gente curou nosso Pokémon, né? Assim. E eu tenho que colocar... O nosso Noturno na frente. Feito isso, agora podemos finalmente enfrentar o Ginásio do Tipo Lutador. Para liberar o carinha aqui, dessa cachoeira e poder lutar com ele. Você vai ter que enfrentar todos os carinhas aqui. Que são os... Que são os lutadores do Ginásio. E liberar a cachoeira. Eu vou enfrentar eles e vou mostrar passo a passo pra vocês o que tem que fazer. Beleza, galera. Já vencemos aqui todos os treinadores desse Ginásio. E agora eu vou mostrar pra vocês o que você tem que fazer. Você vem aqui primeiro pra esse lado, né? Depois de ter derrotado os carinhas, você vai lutando com eles, né? Aí vai liberando o caminho. Você aperta nesse vermelho aqui. E levanta! Você levanta aí a cachoeira, né? E já não cai mais água violenta em cima do cara lá. Aí ele vai ficar brabinho da Silva porque você fez isso. Você fala com ele. Oh! Onde está a água da cachoeira que estava caindo violentamente sobre a minha cabeça? Você fechou a comporta? Como se atreve a interromper meu treinamento? Vai ver o quão difícil eu sou medindo diretamente de baixo desta cachoeira. O quê? Não vê a relação com os pokémons? Talvez tenha razão. Está bem. Prepare-se para lutar. Prepare-se para um desafio contra o Leader Chuck. Então vamos lá, né? Eu tenho uns pokémons fortinhos também. Mas eu acho que a gente consegue vencê-lo. Ele tem só dois pokémons. Eu acho que ele não dorme, né? Vamos de... Ai! A cortante! Eu acho que é o A cortante. Não, não. Cara! Cosa só! Derrotamos ele só com uma porrada. Acho que a tradução não era A cortante. Eu vacilei. Mas beleza. Vamos tentar derrotar ele com o Noturno? Tentar, né? Vai, 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 vai. Ah, não, velho. Mas é muito eficaz. A gente ainda tem a Yuki, né? Para derrotar o Pearl White. Olha, ele vai querer usar a poção. Quer ver? Queria me fazer dormir. Palhaço. Não deu certo. Tá, pelo menos a poção ele já usou. Vai ficar de boa derrotar ele agora. Olha só como o Noturno tá fortão, velho. Yeah, 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 yeah! Vencemos mais um ginásio para deixar de ser palhaço. Optimus. Foi para o nível 24. Ele quer aprender o Slum. Será que é bom? Deixa eu ver. Slum é o Slum. Vou colocar no lugar desse aqui. Vencemos o Leader Chick. Eu perdi. Como é possível? Está bem. Você merece essa insígnia da tempestade. A insígnia da tempestade te permite usar o voar para voltar a qualquer vila ou cidade, já que tenha visitado. Toma isso também. Ganhamos o TM01. E é o... Ah tá, o punho certeiro. Se o adversário me atacar, primeiro a gente... O... Não. Volta, Vita. Se o... Se ataca o teu Pokémon enquanto está usando... Quê? Tá. Eu não vou nem ler. Eu vou falar. Se o Pokémon nos atacar e acertar um ataque físico... A gente vai dar-lhe um ataque muito poderoso nele. Mas se o Pokémon não nos atacar com ataque físico... O ataque que ele nos deu não vai funcionar. Entendeu? O Pokémon precisa nos acertar para a gente dar um ataque. Senão, não funciona. Então é esse o TM que ele deu para a gente. Mas conseguimos vencer finalmente o Chucky aqui. E temos aqui uma luta com Elzinho também. Ah, quando você sai aqui, essa mulher te dá o TM, o HM Voar. Muito bem. Toma este HM. E você vence. Vence já. Você ganha o HM Voar para os teus Pokémons. Beleza. Obrigado. E a mãe liga, liga e só liga, cara. Tá doida? Que chatice isso. E pra cá, galera. Bem aqui, você vai encontrar o Suicune. Olha só o Suicune ali. Bem maluco. Suicune! Ele vai te olhar, vai te rodear. O que está acontecendo? E o HM vai aparecer de novo. Ah, olá, o Nildo. Ah, não se tratava de Suicune? Ah, se pude ver um pouco. Ah, se pude ver um pouco. Mas acreditei ter visto o Suicune correndo. Sobre as ondas. Suicune é belo, grandioso. Corre pelas vilas e caminhos em uma velocidade incrível. Maravilhoso. Quero ver Suicune de perto. Estou decidido. Lutarei contra você para ganhar respeito de Suicune. Venha, Ronyudo. Lutaremos. E você tem uma luta com esse maluco aqui. Doido para o Suicune, ele, né? Só que a gente acaba com todos os planos dele, né? Sempre derrotando ele. Achando Suicune na frente dele. Ele fica muito mordido da vida. Ele tenta nos vencer aqui, né? Para ganhar o respeito do Suicune. Mas só que ele perde, né? Vai perder. Tá. Olha só como não tira nada do nosso noturnão. Dronson foi derrotado. Dronson, Dronson. Tá. Qual é o próximo Pokémon dele? O Electrode. Vamos de Beez-Oron. Não? Acho tudo bem. O Cash dá conta do recado. Sim, espero. Cash. Acabe com ele. Trovão. Caramba, o cara acertou um trovão. Vamos ver o que tira mais. Trovão ou Fire Blast? Ah, Fire Blast tirou mais, né? Até porque o nosso Cash não tem fraqueza contra ataques do tipo elétrico. Ele tá no nível mais... Não, tá no mesmo nível, né? Nossa, o Cash tá muito forte. Ah, ele tem um Router. Um Router. Um Jube Zourão agora. Eu estou aqui, ó. O Senhor pronto pra derrotar esse Router. Que bom, né? Quero que você derrote ele com um golpe só. O Senhor que manda. Vencemos o Router com apenas um golpe. O Router. O Router subiu para o nível 29. E vencemos a Ousenia. Até a próxima, né? Tá, então é isso, né? Blá, 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 blá. O Router foi para casa. Ou não, foi atrás do Cicuíno de novo. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado de mais essa vitória aqui no ginásio da Ilha de Orquídea. E no próximo episódio a gente vai mostrar pra vocês a Zona Safari. É, onde é que fica a Zona Safari? E descobrirá e verá no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho da notificação. E você não vai perder nada dos conteúdos que a gente traz aqui. Porque a gente traz muitos detonados, muitas dicas. Se você tá travado numa parte, venha ver o nosso vídeo que você vai passar. Dessa parte, te garanto. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço do Runil do Play e até um próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal.